Eita misericórdia! Preparadas pra esmaltação de hoje, gente! Olha isso, viu? Que coisa linda, clássica, minimalista! Esses dois esmaltes que eu vou usar nessa esmaltação são esmaltes da Cora, você encontra lá no site da marca. E o primeiro esmalte que eu utilizei se chama Cremosinho, e ele realmente é cremoso, cara! O nome bateu, foi certinho com esmalte! Olha que nude lindo! Diga aí se não é lindo! E aí eu passei duas camadas desse esmalte cremosinho, eu já vi com palitinho tirando o excesso, e fiz uma filha única com esse nude arrasa! Você sabe que eu gosto de brilho, né? Se o negócio tem cintilante e tem brilho, é comigo mesma! E eu fiz o quê? Uma filha única, só pra não dizer que não tem brilho! Você faz uma filha única, fica um negócio ali brilhante, mas bem delicado, entendeu? Passei o top coat por cima, que também é da Cora, e agora é hora da limpeza! Pega o algodão, bota no palito, um pouquinho só de algodão, pra não ficar um negócio grosseiro, e a gente acaba alinhando a nossa esmaltação! E aí eu molhei no removedor, tirei o excesso de removedor ali no dedo mesmo, porque assim, gente, se a gente molha o algodão e ficar cheio de removedor, na hora que a gente vai na unha, a gente acaba alinhando a esmaltação, entendeu? Que vai derretendo tudo aí, não pode derreter, tem que limpar do jeito certo! Me diga aí se esse resultado não ficou de milhões! Negócio clássico, minimalista, lindo, maravilhoso, delicado!